Momomomoranguinho 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 Chegou Ela é especial É cheia de doçura Seu toque é de arrasar Amiga sem igual Sua amizade é pura Você vai adorar Ela é demais, sua presença me dá paz Legal curtir Agora eu vou Momomomoranguinho Chegou Menina Doce com amor Momomomoranguinho Moranguinho chegou Di-di-di divertida Da-da-da-da um show Momomomoranguinho Chegou Menina Doce com amor Momomomoranguinho Vem brincar Vem brincar Vem todo mundo Vamos lá? Chame a turma toda Para vir brincar Com a Kiko e o Pinguim Não vão poder faltar Vai ser brincadeira Vocês vão gostar Que está diferente Nossa doleta Lado a lado Mão com mão Quero ver quem vai ficar Lado a lado Mão com mão Vem brincar Já doleta Frente a frente Mão com mão Começa devagar Que acelerar Frente a frente Mão com mão Mas de lado não Se embarace não Vem, 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 te 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 Vem Kh assistance Já doleta Fique pem Vem, te Vem, te Vem, te Vem, te 決pola Vem, te Vetem Aboleta Vem, te Vem, te Vem, te Vem, te Vem, te Vem, te Bend bou Vai ser brincadeira, vocês vão gostar Está diferente, nossa doleta Lado a lado, mão com mão Quero ver quem vai ficar Lado a lado, mão com mão Vem brincar de a doleta Frente a frente, mão com mão Começa devagar e acelerar Frente a frente, mão com mão Mas cuidado, não se embarace, não Repete, pete, bola Ai Jesus, todo dia eu vou louvar Lê café com chocolate Com Jesus na minha vida tudo é festa Repete, pete, bola Ai Jesus, todo dia eu vou louvar Lê café com chocolate Com Jesus na minha vida tudo é festa Adoleta, repete, pete, bola Adoleta, lê café com chocolate Adoleta, repete, pete, bola Adoleta, lê café com chocolate Repete, pete, bola Ai Jesus, todo dia eu vou louvar Lê café com chocolate Com Jesus na minha vida tudo é festa Repete, pete, bola Ai Jesus, todo dia eu vou louvar Lê café com chocolate Com Jesus na minha vida tudo é festa Adoleta Eu fiz o meu corpo com toda a profissão Cabeça, tronco e membros pra sua adoração Com todo o meu corpo eu vou louvar a Deus Com os meus olhos, coração, minha voz eu vou louvar Louvar é bom demais Cantar louvores a Jesus Louvar é bom demais Eu sempre quero andar na luz Louvar é bom demais Cantar louvores a Jesus Louvar é bom demais Eu sempre quero andar na luz Louvar é bom demais Cantar louvores a Jesus Louvar é bom demais Eu sempre quero andar na luz Louvar é bom demais Cantar louvores a Jesus Louvar é bom demais Eu sempre quero andar na luz Eu sigo meu corpo com toda perfeição Cabeça, truco e mendos pra sua adoração 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 Louvar é bom demais Cantar loucuras a Jesus louvar é bom demais Eu sempre quero dar na luz louvar é bom demais Cantar loucuras a Jesus louvar é bom demais Eu sempre quero dar na luz louvar é bom demais É bom, é bom, é bom demais Louvar é bom demais Em samba vamos cantar Louvar é bom demais Cantar loucuras a Jesus louvar é bom demais Eu sempre quero andar na luz Louvar é bom demais Contar, contar, contar Louvar é bom demais Louvar, contar, contar Louvar é bom demais Louvar é bom demais Louvar é bom demais Já sempre eu quero andar na luz Faz uma fasquinha e quem está do seu lado Faz uma fasquinha e quem está do seu lado Mostra, canje, que dá um abraço apertado Faz uma fasquinha e quem está do seu lado Faz uma fasquinha e quem está do seu lado Mostra, canje, que dá um abraço apertado Assim mesmo, bem forte Abra um sorriso ou eu te faço uma fasquinha Abra um sorriso ou eu te faço uma fasquinha Mesmo que ele seja assim, janelinha Eu quero ver Abra um sorriso ou eu te faço uma fasquinha Eu já disse, eu já te disse Mesmo que ele seja assim, janelinha Hum, que janelão é esse, meu filho? Mas você está lindo Linda Fofo, fofo Um dia eu também já tirei janelinha Ou melhor, um janelão Mas depois o dente cresceu, gente Ah, fala sério, né? Fiquei linda Faz uma fasquinha e quem está do seu lado Faz uma fasquinha e quem está do seu lado Mostra, canje, que dá um abraço Apesar, você Faz uma fasquinha e quem está do seu lado Faz uma fasquinha e quem está do seu lado Mostra, canje, que dá um abraço Apertado Vamos lá, agora abre um sorriso ou eu te faço uma fasquinha Abra um sorriso ou eu te faço uma fasquinha Mesmo que ele seja assim, janelinha Abra um sorriso ou eu te faço uma fasquinha Abra um sorriso ou eu te faço uma fasquinha Mesmo que ele seja assim, janelinha Ai, que janelão bonito você tem Cosquinha nelis!